3, 4, 5, 6 Sou youtuber, tá ligado? Eu tenho um horário, agenda, sério Amigos, hoje estamos no Minecraft para algo fenomenal A Maple não está do lado esquerdo, hoje ela está do direito Não é Maple? Você quer falar oi para o público? É assim que você fala, Maple? Tem certeza? Eu acho que não Ou deve ser que sim E o Jota, o Jota vai ver esse vídeo também, né Jota? Vamos lá, galera, o Vitor na área Esse é o Vitor, não, esse é o Jota Já é o Vitor E para você é amigão Caraca, velho, você está mole Vou quebrar madeira logo Hoje nós vamos viver no Minecraft com alma Só que tem umas coisinhas Tem umas coisinhas Tem umas coisinhas tipo fome Não tem fome, eu não tenho fome, você está com fome? Eu estou com fome, estou com fome Jota, pelo amor de Deus, não usa isso É melhor você me alimentar Exato, pare de usar sua mão para quebrar essa madeira agora Pare de usar sua mão para quebrar essa madeira agora Você parou? Pai, está doendo Então está bom Calma aí, não está funcionando É isso, galera, valeu, espero que você gostar do vídeo Vamos para a próxima Calma aí Calma aí Calma aí Calma Calma Era para acontecer alguma coisa? Sim, calma Tá bom Para mim parece que você está vendo alguma coisa que eu não estou vendo Eu fiquei, ué Use sua cabeça Caraca, 20 minutos de piada, velho Vai lá, use Use sua cabeça, João Use sua cabeça Use a cabeça Eu passei mal agora para fazer essa piada, meu Deus Foi dois anos para fazer isso aqui, velho Meu Deus do céu Isso, João Isso Bota sua cabeça Freca sua cabeça aí Coloca aí, fica com um shift assim Até uma hora vai, meu filho Uma hora você consegue Vá, vá, vá Não, você pegou Você não conseguiu Assim, assim, ó Vou tirar a minha para fazer com a sua Boa, boa, boa Estou bem Foi isso Bem embaixo de você, bem embaixo de você Meu Deus Isso, João, use a cabeça Já use a cabeça Muito bem, João Meu Deus, é tudo meu, é tudo meu Exatamente O mundo agora é outro Que nós temos ferramentas na nossa cabeça, ok? Nós temos muitas ferramentas na nossa cabeça Nossa vida vai mudar, João Fazer a picareta Vou botar a minha cabeça Ô, eu estou com fome, você vai me dar comida? Eu vou pegar a comida aqui Você não faz com isso Não, não, peraí, peraí, peraí A gente não vai pegar comida roubando dessa vez Eu quero fazer diferente, calma aí O que vai roubar? Vou botar uma espada na minha cabeça É natural, é uma habilidade minha Nem roubo, é Não, 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 não Calma aí Pera aí, que eu tenho espada na cabeça Traz o bicho, João Vou trazer comida pra tu agora, João Pera aí que eu vou trazer comida agora, meu amigo Deixa eu só achar o porco, tá? Vem cá Vem pro quê? Ah, eu não vou pegar comida roubando não Invoca o porco Shhh, shhh, shhh Arreio o porquê Eu já estava tentando minerar um pouco, meu filho Não é assim, é assim, ó Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vai minerar na cabeça, vai minerar na cabeça Porque tem que ser de frente, vamos passar de baixo Eita, caraca, ó Ah! desse jeito muito bom gostei nota 10 gostou gostou desse jeito desse jeito me dá uma pedrinha pra me ajudar ai as coisas da minha vida e tal tá bem, quase implorou pela pedra aqui o que? quase implorou pela pedra eu to pedindo um cara isso também eu to pedindo um espada pra você obrigado Jonathan vamos ficar com a espada na cabeça então eu vou pegar um picareta pra você ah não vou ficar com a picareta eu vou pegar um machado pra você grande amigo grande amigo os amigos das picaretas da cabeça vou tirar até uma foto aqui entre no clube, gostou? é, gostei do clube, muito legal agora eu to com fome ta com fome João, ta bom se vocês ta com fome vamos matar peixe que tal a gente matar peixe quando vocês ta com fome? não, melhor ainda João melhor ainda não vamos matar peixe ainda agora vocês vão ver fome para você decidiu pescar amigo? você decidiu não, não é assim que funciona você não pode botar qualquer coisa na sua cabeça vai botar uma vale de pescar na sua cabeça João como é que ia funcionar a vale de pescar na sua cabeça? cara, não sei tava com direito e ia, sei lá não faz nem sentido João, ta? calma ai, calma ai eu tenho ideia melhor agora você vai gostar da minha ideia, ta? é isso que eu vou fazer vou pegar muita pedra com a minha cabeça vou pegar muita pedra com a minha cabeça vou pegar muita pedra com a minha cabeça vou pegar peixe, tô com fome, ninguém me alimenta nesse vídeo vai pescar a pessoa chama o convidado e deixa ele passando fome olha que é isso eu to esfregando a cabeça nessa pedra aqui esfregando a cabeça nessa pedra esfregando a cabeça nessa pedra aqui esfregando a cabeça nessa pedra aqui vou pegar muita pedra, muito pedra com machado dá pra pegar dá com machado ou será que era eu? você pode quebrar pedra com machado na cabeça ai que desrespeito ai meu Deus do céu tá tudo errado velho tá tudo bem João, tá tudo bem vai melhorar porque eu tenho uma ideia tudo errado Mara, tudo bem uma vaca é a falta de respeito né? ali ó ali velho, ali ó nossa perca, vamos tá do lado da vaca ali perca, vamos do lado da vaca ali não tem como matar a vaca com machado acho que não tem que fazer uma espada e matar essa vaca tudo bem, eu tenho uma ideia melhor João vale calma, calma me dá umas pedrinhas quantos? não tá bom não que risada foi essa maléfica que risada foi essa maléfica de espada enquanto corria na parte direção da vaca vaquinha muu não foi isso esfregar a cara na vaca ó ó o João esfregar a cara na vaca meu Deus deve ter mais quando ela veio ah, larguei larguei você larguei sua mão e fui embora que que foi? larguei sua mão velho tá tudo bem tá tudo bem eu tenho um novo plano não, eu tenho um plano muito melhor o que eu tô vendo aqui que tava do lado da gente e a gente não viu é impressionante tinha um negócio impressionante do lado da gente e a gente não viu peraí que eu tô indo oh, impressionante bem como meu amigo minha comida tá aqui meu amigo bem como minha amigurice né aquele cogumelão ali em cima da anda tudo isso aqui do céu mas tem pão ali João vai pão tá aqui do lado do pão dá pra esfregar a cabeça dá pra esfregar a cabeça disso aqui ah, porque dá né aqui ó é que espada não dá não como é que isso aqui dá mas eu sei que você tava me dando dano com a espada ah não vou brigar com isso aí amadureça por favor amadureça vou matar vou matar peguei jota é o seguinte hoje eu tô afim de ser um baiacu baiacu não hoje eu tô afim de ser um peixe espada hoje eu tô afim de ser um peixe espada meu amigo que isso é jogar embaixo de você bem embaixo de você e aí você cura tá pronto pra espada tá pronto tá pronto tá pronto pra espada tá pronto pra espada eu vou te furar ai João é bom encerrar a cabeça né gente obrigado não não caraca caraca o cara me matou com a cabeça dele ó minha próxima invenção jota não dá você gostaria não dá você gostaria mesmo ai que isso que isso que isso não dá é assim ó não esfregue sua cabeça perto de mim assim não bota assim ó bota assim ó caraca eita pega lá e me dê ok você quer testar se é o primeiro test drive pode ser ai meu deus não eu não fiz um test drive não quero falar com isso ai meu deus eu não consigo jogar João ok eu não consigo jogar isso pra você então você vai fazer 12 pra mim agora que eu quero botar um em cada braço que isso tá bom pera ai mostre-me o poder segure em suas mãos caraca elas duas são muito poderosos meu deus olha lá playblade sai rodando playblade você joga o negócio e ele sai quebrando tudo velho ai a gente não quer mais nada na cabeça né a gente ta em estamos com outras vontades e outras coisas no momento né João não é não ó ó o meu não voltou mais foi embora nunca mais voltou o meu também não meu deus João o que você ta fazendo com a gente o que você ta fazendo com a gente João afundando meu filho ta afundando a gente João ah não você pensou nisso agora calma calma a gente tem mais repitado você achou de boa não que a gente ache o diamante em algum momento vai achar né vai vai achar ai meu item pega ai vai revezando meu deus ai dei camada sei lá deixa eu ver 10 perdi o meu contigo agora acabou o meu também não tem tu pegou o meu peguei não mara peguei não filho e agora agora a gente faz um teste com ai caramba agora com uma outra vamos fazer um teste com uma outra tá Jota você quer saber a definição de poder que eu acho qual a definição de poder amigo? meu deus do céu meu amigo eu acho que a de netherite é definição de poder viu que isso meu filho nossa nossa eu acho que ele cabe um pouquinho mais a impressão minha mara 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 olha pra mim não quero brincar mais com você que isso a dê uma mara mara olha ali meu deツ ok ok eu vou pegar pro chão meu que merda é foi merda mas vamos lá mas se você tacar no Diagonal é bom porque ele vai ele vai até o Felipe além meu deus ok essa picareta é uma das melhores que eu já vi enquanto o João se diverte por ai eu tenho uma coisa para mostrar para o jeito Ok? Precisamos matar peixes. Dá soco e porradas em peixes. Peraí que eu preciso virar um peixe espada aqui pra resolver esse pariu. Mas tu vai ter que pegar o... Não é deixar. Não, deixa comigo. Eu estou matando peixes. Embaixo da... Vem o peixe. Morra pro peixe espada. Mãe, matei como peixe espada. Tu viu? Jão, essa picareta não é prova d'água, não. Tem mais, tem mais. Caraca, o cara é um monstro. E agora nós vamos para aquele momento que todos esperávamos. O momento que todos esperávamos. Xolta-chames. Seu merda! Tu quebrou um baldo do Ender com essa picareta? Quebrei. Não é possível quebrar, não é? Caraca! Do babado, eu achei do babado. Opa! O que foi? O que foi? Bedrock? Você vai tentar quebrar bedrock com isso aí? Você quebrou um bedrock? Exame de C. Não, 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 não. Ele quebrou uma bedrock. Ok? Vamos descer. Porque eu preciso ver isso ao vivo em cores e olhos e horrores, né, João? Desça. Desça, grande dominador das artes das picaretas das trevas. Desça! Olha, estou ficando sem meus blocos. O que é que eu estou... Milton, não vai dizer nada. Eu vou dizer quando você chegar lá. Estou te olhando. Vacia. Eu sou sensível. Eu sou sensível. Estou alagando aqui. Eu sou sensível, né, xolta? Eu gosto. Vi, falta muito aí para chegar nessa bedrock? Olha, meu irmão. Eu estou cavando de graça aqui. Achei diamante! Mentira, peraí. Quero ver. Calma, calma, calma. Não, não quero ver nada. Quer ver? Quer ver? Calma aí, calma aí. Calma aí. Tu achou diamante, meu amigo? Mais friendo! Tu achasse diamante! Arrasou, hein, bebê? Olha, cheguei, irmão. É agora a hora do teste, hein? Calma aí que eu não estou olhando. Nossa, eu sou um escravo nesse duro aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui estamos na bedrock. Pode ir. Estou para olhar. Quebre, quebre, irmão. Quebre. Não! Eu caí! Ó o que ele ia cair, né? Caraca, eu caí sem querer. É, Anta, o que é isso? Caraca, eu caí sem querer nessa merda aqui. Meu Deus. Tem um pack de pé aqui, tudo que eu peguei. Meu Minecraft crashou. Você tem noção? Eu acho que a picareta caiu no void, que o meu Minecraft travou todo. A picareta caiu direto no void. Ela não está minerando ainda. Está minerando void aqui agora. Acabou, meu Minecraft travou inteiro. Bom, descobrimos que a picareta no void não é uma boa ideia. Então, está tudo bem, Ju? Está poluindo o oceano? Caraca, peguei no flagra, ele poluindo o oceano, jogando terra e pedra. Ai, cão doido do inferno. Eu, eu... É, calma a boca aí, Viz. Vamos sair um rodando em tua aqui. Mas tu vai ver o que eu tenho para... Tu vai rodar e me rodar em tua. Calma aí que eu vou fazer aqui o negócio. Espera aí. Ai, merda. O que é isso que eu queria? Eu vou rodar em você, meu amigo. Você está pronto? Ai, merda. Está pronto, meu amigo, para eu rodar em você? Calma, calma. O que é isso, monstro? Você bateu em mim, pôs? O poder do peixe, meu filho. Você está me chamando para a batalha, é isso? Calma aí, calma. Você deu a roupa, porque você está muito bem equipado, né? Estou equipado com o que, velho? Estou com nada. Agora eu estou melhor. Agora eu estou vestindo mais... Agora está melhor, né? Oi. Vem, vem para a batalha com a minha espada de peixe. Vem para a batalha com a minha espada de peixe, bebê. Vai, sai, 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 sai. Espada de peixe, atacar! Minha espada de peixe, ele spawna mais peixe. A minha espada de peixe, ele está afundando o buraco. A minha espada de peixe, que tem muitos peixes. E ela coisa peixe, tome. Caramba, ela joga longe e spawna peixe, gente. Esse é o bom. Vamos parar alguma coisa, hein? O que é isso? O que você está fazendo? Fugindo. Aí eu perdi, né? Você acha que você é capaz de fugir da minha espada de peixe? Eu posso comê-la. Vamos, parabéns, hein? Faz mais vezes isso aí. Vai dar certo com você. Faz mais, e eu que estou estragando o meu birreno, né? Como é que é isso aí? Fala para mim, fala para mim. Eu não estou entendendo aqui, não. Acho que cortou. A minha espada de peixe, eu comi ela, que eu explodi o peixe, velho. E cadê a espada? Tá bom. Hoje tudo é sendo agora, tá ferrada. Corra. Não, não. A lenda de corra. Tchau. E por último, eu tenho mais uma coisa. Isso foi no melhor para mostrá-lo, ok? Tá. Para continuarmos a nossa batalha, depois que eu fizer essa coisa. É isso aí, hoje? Vamos terminar a nossa batalha, depois que eu fizer essa coisa, ok? Tá bom. Dá pausa na batalha, dá pausa na batalha. Me espera um segundo, velho. Jota, você não tem noção do que eu tenho na mão, né? Você não tem noção do que eu vou ter também. Você não tem noção do que eu tenho na mão, meu amigo. Calma, você pode dar 10 segundos. Poxa, eu dou 30 se você quiser. Jota, do céu. Te pergunto, tio, o que faz isso? Estou fazendo mina madura. Eu não quero pegar o meu criativo. Isso, tu pegou alguma coisa criativa ainda? Com o meu, é, viu? Você está dando um pouco conhecimento. Eu não peguei o livro não, mano. A maioria tem que pegar também. Eu não peguei isso aqui! Você está a te pegar isto, Jota? Cara, mas eu... Ah, peraí, peraí, pausa, 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 pausa. Eu vou morrer. Eu não sei usar os meus poderes. Calma aí. Deixa eu voltar no survival. Olha o negócio aí. Você está ferrado. Mas estava no seu inventário o negócio, você não viu, não? Estava, acabei de ver. Está ali, olha. Cadê ele? Está aqui, olha. Está aqui, olha. É isso aqui, velho? Caraca, meu Deus! É, poderoso, poderoso. É uma das armas mais poderosas, Mildcraftianas. Onde ela tem o poder de muitas coisas, inclusive, de matar o dragão em um hit. Verdade. Ha, 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 tá? Nós podemos testá-la. Viu para cima de mim hoje. Se você vier mais, vai apanhar. Nós podemos testá-la, ok? Podemos testá-la com certeza. Vamos logo. Ali está o dragão. Está pronto, Jota? 3x5, 3x5. Agora está bem. Vamos matar o dragão com poucos hits. Peguem, peguem, peguem. Com poucos hits apenas. Eu acho que dava para jogar esse negócio, fazer um ataque de longe com isso aqui, mas eu não sei qual que é. Eu vou matar esse aqui, não é? Não, eu com um hit não, eu vou te contar aqui o negócio, hein? Então dá para pegar ela igual um arco e fazer boom. Eu morri! João, perdi todos os meus itens. Então estamos prontos. Pelo visto, dá para atirar e ele faz um super... Ah, matei um hit! Opa, gente. Ele morreu ainda. Sua! Você é que merda. Agora morreu. Agora ele morreu, está vendo? Ele morreu. Estou aqui, estou vendo ele morrer. Tu viu o poder desse negócio, João Vitor? Poderoso, poderoso. Eu quero testar isso aqui no criativo, ok? Vem para cá. Já matamos o dragão, mas tem que começar a... Eu acho que eu morri agora. Cara, eu tirei TP na hora que você estava com o negócio... Atirando a flecha. Meu Deus! Exatamente, no case. Joga, você está vivo. Bota aquele bom para mim, uma dessa, vai. Gente do céu, a força desse negócio. Caceldas. Botaxes. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Jota, ele é capaz de matar qualquer monstro. Não é isso, esse negócio aqui. Verdade. Muito poderoso, muito poderoso. Meu Deus do céu. Bom... E o negócio meio ambiente, você falou no começo ali. Não quer ver? É, isso era tudo que eu tinha para mostrar no vídeo de hoje, tá? São todas as coisas esquisitas, assim. Está a hora do maricarejo que eu tinha para mostrar. Eu quero que você deixe muito like nesse vídeo. Vamos ao 500 milhões de likes, né? Aqui embaixo, deixa o seu like. Muitas flechas do ano. Acho que o João está atirando, inclusive, bolas de fogos também. Então deixa o seu like, comenta o seu xara, muito obrigada. E comenta para mim qual foi o seu favorito hoje. Se foi o negócio da cabeça, se foi o negócio giratório, se foi isso ou o peixe. Eu acho que todo mundo vai comentar isso, né, João? É possível. Então deixa o seu like. Muito obrigada. Um beijo para vocês velhos em um próximo vídeo. Tchau!